Oi gente! O vídeo de hoje é de penteadeira cápsula. Então como sempre vou contar como foi o mês de janeiro e mostrar pra vocês os produtos escolhidos pra fevereiro. Pra saber mais é só continuar assistindo o vídeo. Então começando com a preparação de pele. Eu tinha deixado dois produtos. O Primer Photo Ready da Havlon e o Blur Mágico da L'Oreal. Eu usei bem pouco os dois. Basicamente usei pra fazer os testes com as bases. Que ainda tem base pra testar. Então eu meio que intercalei um pouco dos dois fazendo os testes. E eles vão continuar pro mês que vem. De base eu tinha deixado duas também. A Infallible 24 Horas Matte da L'Oreal. E a Color Stay da Havlon. Pra fazer os testes. Agora que eu peguei essa aqui, basicamente quase terminei com a base. Ela tá bem no finalzinho. Já terminei os testes dela. Logo vai sair o post no blog. E a da Havlon eu usei algumas poucas vezes. E ela vai continuar aí pra mim poder terminar os testes. Pra poder resenhar ela no blog. Corretivo eu tinha deixado o Fit Me da Maybelline BR. E finalmente ele terminou. Então tá indo pra caixinha de acabados. De pó eu tinha deixado esses três aqui. Que eram os que eu tinha. O da MAC terminou. Acabadinho. Vai pra caixa de acabados. E eu vou guardar ele. Porque eu vou juntar os produtos ali pra fazer o Back to MAC. Esse é um pó que eu vou comprar com certeza de novo. Porque é o melhor pó que eu já usei. O pó da Colos também terminou. Vai pra caixinha de acabados. Mas a embalagem dele eu vou usar. Pra usar o pó novo que eu comprei. Que é solto. E a embalagem é muito grande. Enfim. Depois eu mostro pra vocês. E explico direitinho. Mas a embalagem dele vai continuar por aqui. E o Fit Me da Maybelline. Continua aí mal e mal. Cheguei ao fundinho dele. Então fiz intercalado com os outros pós também. Pra poder fazer os testes. De contorno eu tinha deixado o pó bronzeador da Colos. O número 13. Que já tava no final. E como eu falei no outro vídeo. Ele tá vencido. Mas a textura dele tá boa. Então acho que eu vou continuar usando. Pra tentar usar o máximo de produto. Antes de realmente me desfazer e colocar fora. E de blush iluminador. Eu usei o iluminador ultra fino. Da Tracta. Essa aqui é a cor médio. Que ele fica. É um iluminador que fica escuro pra mim. Mas eu queria muito iluminador em tom rosado. E aí eu comprei ele pensando que ia funcionar. Mas olha como ele fica escuro. Então eu uso ele como blush. E ele já dá esse glow de iluminador. Pra sobrancelhas usei o kitzinho da Kinds Perin. Eu já falei que amo. Acho que eu nem vou mais falar deles nesse vídeo. Mas pra dar uma atualização. O pozinho já tá bem no finalzinho. A pastinha quase não tem mais. E o meu gel também já tá terminando. Então eu vou ter que dar uma passada na Kinds Perinice. Pra comprar outro. Porque é muito bom. E de máscara pra cílios. Eu usei de novo a The Falsies Push Up Angel. Da Maybelline. Que é uma máscara que eu gosto muito. E agora eu vou deixar ela parada por um tempo. Porque ela ainda não vende no Brasil. Mas eu quero comprar a versão a irmã dela. Que tem já disponível. Que é a Push Up Drama. E agora vamos falar das coisas mutáveis do mês. Que são as sombras, lápis de olho e batons. De sombra eu usei bastante o quarteto da Hermione. Do Pausa pra Feministas. Pra poder testar. Então logo vai ter resenha dele no blog. Também já tem algumas maquiagens e vídeo com ele. Vou deixar tudo linkado no post desse vídeo lá no blog. E o link vai estar aqui embaixo no box de informações. Eu usei bastante ele até. E eu amo essas cores aqui. Eu acho que dá uma boa destacada na cor do meu olho. Que é mel. Assim meio puxado pro verde. Então ele dá um bom destaque. Esses tons rosados. Malvo. Enfim. Amo esses tons pro meu olho. Eu usei praticamente todos os meus lápis jumbo. Tirando o Milk da NYX. Que é o branquinho. Que eu acho que fica meio estranho assim. Pra usar ele como sombra. Mas eu usei esses aqui que são mais coloridinhos. Então esses aqui da Mary Kay. E esse aqui é da NYX também. Que é o Cobalt. Gosto deles pra usar com um delineado esfumadinho. Assim. Dá um pouquinho de cor. Mas vou confessar que acho que eu usei uma. Ou no máximo duas vezes na semana. Eles assim sabe. Então. Acaba que é um tipo de produto que eu não uso muito. Eu tô pensando em guardar só os clarinhos. Tipo esses dois aqui da Mary Kay. E o Milk da NYX. E me desfazer dos coloridos. Porque esses aqui são mais fáceis pra usar como base de sombras. Do que os coloridos. Já que eu não tô usando tanta maquiagem colorida assim. Mas por enquanto eles vão ficar aí. Quando eu decidi me desfazer deles. Vocês vão ficar sabendo. Coloquei também todos os delineadores líquidos. Coloridos da linha Etplay da Mary Kay. E também foi a mesma coisa. Eu usei no máximo uma vez na semana. Cada um deles. E sinceramente tô pensando em me desfazer dos coloridos. E ficar só com o dourado. Porque é o mais fácil pra mim usar. Do que o colorido mesmo. Mas por enquanto eles vão continuar aí também. Se eu não usar mais durante esse ano. No final do ano daí eu vou fazer outra limpa na minha penteadeira. Também coloquei alguns lápis pra olhos. E mesma coisa que os jumbos. Mesma coisa que os delineadores. Usei uma vez na semana. E olhe lá. Lembrando que eu sempre posto no Instagram. As escolhas de batons e sombras. Enfim. Coisas de olhos da semana. Então o link tá aqui embaixo. Me segue lá. Se você quer ficar mais atualizado do que eu tô usando. E os lápis eu tô pensando em me desfazer de todos esses coloridos também. Porque acaba que eu não uso. E vou ficar basicamente só com preto e um beijinho pra linha da água. Porque ok. Eu faço uma maquiagem lá de vez em quando com um lápis colorido. Mas é lá de vez em quando. Então não tem o porquê eu ter esse monte de lápis de olho se eu acabo não usando. De olhos é isso. Então vamos para os lábios. Eu continuei seguindo a mesma ideia. Escolhendo sempre um batom nude. Um intermediário diferentão. E um batom mais escuro. Então pra primeira semana eu escolhi o Shell da Mary Kay. Que é um nude rosado. O ouro rosa do Pausa pra Feministas. Que tá bem estourada aí a cintilância dele. Que fica nessa vibe de nude também. Mas aí ele tem o efeito metálico. E o Elisa Matte da Bruna Tavares. E sempre que eu vou fazer minha maquiagem eu tento alternar os batons. Então eu tento usar um por dia. Pra garantir que pelo menos eu use uma vez cada um na semana. Pra segunda semana eu escolhi o nude. Batom líquido da Natura Faces. Que tem o efeito gloss. O berinjeluz da quem disse o Berenice. Que é esse tom maravilhoso metálico também. E o diferentão foi o cisne negro do Pausa pra Feministas. Pra terceira semana eu escolhi o Top Dead da Mary Kay como nude. O Beauty and Brains da T-Blogs. E o Guinevere do Pausa pra Feministas. Pra quarta semana o Cinza Urban da Panvel. O Celk do Pausa pra Feministas. E o Hibiscus da Mary Kay. E pra última semana de janeiro. Escolhi o Belíssimo Nude Matte da Mary Kay. O Fucsia da Mary Kay também. E o Hermione Metal do Pausa pra Feministas. E agora vamos escolhidos para fevereiro. Como eu já comentei antes vou continuar com o Blur da L'Oreal e o Primer da Revlon. Pra continuar os testes da última base que falta resenhar. De base vai continuar a Color Stay da Revlon. Como eu falei eu tenho que terminar os testes dela pra poder resenhar. E pra depois que eu terminar de resenhar ela. Eu escolhi a Fit Me da Maybelline pra usar aí no dia a dia. Essa aqui é a versão BR. De corretivos eu vou usar os dois da Bruna Tavares. O BT10 e o BT Branco. Os dois eu tenho que testar né. Eu só usei no vídeo de primeiras impressões. E aí eu vou testando e depois conto pra vocês tudo sobre eles. De pó vai continuar o Fit Me da Maybelline. Pros testes aí que eu ainda tenho que realizar. E vou adicionar o RCMA. Que é um pó que eu comprei em janeiro. Mas como ele tem essa embalagem muito grande. E é um problema que todo mundo fala dos buracos dele serem muito grandes. Tipo é ruim tu tem que colocar em algum outro lugar pra poder pegar o pó. Aí eu vou usar a embalagenzinha da Colos. Eu vou colocar o pó aqui dentro. Eu tirei o dosador porque... Não gosto. Enfim. Então eu vou continuar usando essa aqui por enquanto. Mas daí usando o pó da RCMA. De contorno eu vou continuar usando o da Colos. Então vou usar pelo menos mais esse mês aí. Vamos ver o quanto mais eu consigo usar. Que é um produto que, que nem eu falei, é bem difícil de terminar contorno. Porque tu usa bem pouco. Apesar de eu gostar do contorno mais marcado. Mas a gente acaba usando pouco produto. De blush vou colocar o do Dermione. Quando eu comprei eu pensei que eu conseguiria usar o mais escuro como contorno. Mas fica muito roxo na minha pele. Então não dá. Vou usar como blush mesmo. Então esse aqui vai ser o blush desse mês. Até porque eu tenho que testar ele pra poder resenhar no blog. Mais um mês cheio de produtos pra testar. De iluminador também é novidade. Esse aqui é da Panvel. Ele vem com essa espuminha aqui em cima pra aplicar. Eu não gosto muito. Mas ela até que aplica bem assim. Mas provavelmente eu vou usar tirando esse negócio aqui. Eu só não deixo ele sem essa tampinha. Porque essa tampa aqui não vai fechar nele. Mas enfim. Então de iluminador. Logo também teremos novidade aí no blog. Que é esse aqui da Panvel. Pra sobrancelha também tem novidade. Que é a pastinha Tame & Frame da NYX. Também comprei em janeiro. Junto com o pó da RCMA. Já usei ela uma vez assim. Só pra fazer um teste rápido. Mas vou usar mais esse mês aí. Pra testar. E poder contar pra você se é boa ou não. Mas o gel da Quintes Perines continua por aí. Como eu já falei antes. Ele já tá nos últimos suspiros. Logo eu vou ter que passar por lá pra comprar um novo. E pra olhos também tem novidade. Que é a The Colossal Volume Express da Maybelline. Eu peguei a versão Super Filme. Que é aquela que sai com água quente. Se eu não me engano. Eu comprei ela na verdade. Pra um trabalho que eu ia fazer como maquiadora. Mas daí acabou que foi cancelado. E eu precisava de uma máscara à prova da água. Mas eu não queria a prova da água mesmo. E como essa aqui. Todo mundo diz que ela sai só com água quente. Então ia ser uma boa opção. E aí eu acabei comprando ela pra isso. Mas agora eu vou testar. Enfim. Vou fazer o review dela no blog. É uma máscara que todo mundo usa. Que todo mundo ama. E eu nunca tinha experimentado. Então esses são os produtos básicos. Né. Da penteadeira do mês. E pra primeira semana. Eu vou mostrar o que eu escolhi pra usar pros olhos. E lábios. Coloquei a color Tattoo. Na cor Bad to the Bronze. Que é esse tom mais neutro aqui. Super usável. Adoro muito essa cor. Porque tu consegue. Deixar ela brilhosa na pálpebra. E esfumar o côncavo. Desenterrei pra usar como combo. O pigmento da NYX. A cor que eu escolhi é o Pink Pearl. E eu acho que vai fazer um combo bem bonitinho. E vou colocar pra uso também. A caneta delineadora da NYX. Já tem review dela no blog. E essas canetas aqui elas secam. Enfim. Meio rápido. Eu vou começar a usar. Pra mim não perder produto. Né. Então. Ela vai tá aí. Não sei se de repente por todo mês. Mas a princípio na primeira semana. E pros lábios. Eu escolhi o batom líquido. Da Mary Kay. O Malted. Que é esse nude aqui. Ele também fica com efeito gloss. E dois da NYX que eu tenho. Que também são cremosos. Não são mates. Esse aqui é o Thalia. E esse aqui é o Snow White. Então era isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram não esquece de deixar o joinha. De comentar e de compartilhar com as amigas. Também te inscreve no canal. Pra não perder nada do que sair por aqui. Era isso. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma